Toma, toma no bucetão, toma no bucetão, toma no bucetão Toga no bucetão, toma no bucetão, toma no bucetão Eu tenho crimes com uma churrada Enflame num sabadão deitado no meu sofá Ela me chamou no Insta querendo baratinar Que menina louca ela quer me sequestrar Ela é muito safada querendo se machucar Então toma penetração que hoje eu vou te machucar Então toma pela extração que eu já vou te machucar A onda do lança, muito louco de balão Vai, a onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Em pleno sabadão, deitado no meu sofá Ela me chamou no insta querendo baratinar Que menina louca, ela quer me sequestrar Ela é muito safada querendo se machucar Então toma pela extração que eu já vou te machucar Então toma pela extração que eu já vou te machucar A onda do lança, muito louco de balão Vai, a onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão 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 Toma no bucetão